Nós estamos aqui no povoado de Santana, segundo distrito de Caxias, próximo ao povoado Engenho d'água e divisa aqui também com o povoado Batalha, onde está sendo construída uma ponte que vai interligar, vai ligar essa comunidade da Santana a outras comunidades aqui da região. Então, a ponte aqui está sendo construída pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Infraestrutura e a ponte está sendo construída sobre esse riacho que é, na realidade ele é conhecido como riachão. Olha só, a estrutura já está bem adiantada e deve ser entregue nos próximos dias para a comunidade, garantindo que o fluxo seja restabelecido aqui. Enquanto isso, os moradores passam de um lado para o outro ali apenas por esta passagem aqui. Mas vai garantir exatamente o fluxo novamente dessa comunidade aqui. Olha só, a ponte já está quase nos finalizando aqui o processo de construção do outro lado aqui. Olha só como é bonito esse riacho. Que legal. E aqui nós... Olha aí, a estrutura. Estrutura de concreto realmente facilita. Depois vai ser feita aqui as cabeceiras da ponte, para que haja esse fluxo constante aqui. Então é isso. Mais uma vez a Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria de Infraestrutura, destacando aí esse trabalho. Tá, mas ela tá como era antigamente. E me quero mostrar quando eu tenho aqui depois. Isso não, viu? Vou começar, né? E aí Obrigado.